Opa! E aí, pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E hoje a gente vai reagir perante a relíquia do Scanoid Base, como vocês podem ver aqui. Cara, que relíquias, meus amigos. Cara, que relíquia linda. Tipo, ele já vai mostrar ali com mais detalhes, mas cara, é muito, tipo, mais linda comparado à do Scanoid 1, na minha opinião. Então, ele fez dois vídeos sobre a relíquia e o que eu achei estranho é que, tipo, demorou muito pra eles trazerem... Tipo, esse cara foi o único cara que trouxe um vídeo da relíquia do Scanoid Base. E é muito estranho isso, porque normalmente os japoneses, eles, tipo, não reclamam, eles só compram, cara. O pessoal do Japão é, tipo, é viciado em gacha. Os caras compram a rodo os bagulho lá. Então, não tem boicote, não existe essas coisas, eles só compram. E eu achei bem estranho, porque não teve nenhum outro youtuber dos que eu acompanho, japoneses, que gravou vídeo dessa relíquia aqui. E somente esse cara aqui fez. E, bem, o que a relíquia aqui do Scanoid vai fazer? No início da batalha, aumente o ataque do herói baseado em 50% da defesa dele. Então, ele vai ganhar mais ataque baseado na defesa. O que é um pouco estranho. Eu acho que o Scanoid não tem tanta defesa assim. Vamos olhar lá naquela lista de CC. Deu, aqui são os personagens com mais defesa do jogo. Vamos ver se o Scanoid, tipo, tá aqui em cima. Um dos dois, né, o vermelho ou o verde. Tá aqui o The One. É, ele não tá tão baixo, não, o vermelho, ao menos. O verde tá como? O verde... É, ele... É, ele já tá um pouco mais embaixo, mas não tá tão lá embaixo, tá ligado? Então, ok, tipo... Aparentemente, os dois Scanoids têm uma defesa bacana. Tipo, não tá tão embaixo, assim, como outros personagens. Ele vai estar utilizando o vermelho aqui. E vamos ver como é que ele vai se sair no PVP. Aparentemente, ele vai no Elite. E o Scanoid dele tem quanto de CC ali? Tem 60 mil de CC. Bem aceitável, querendo ou não. Cara, você é louco? Que relíquia massa. Tem uns bagulhos giratórios ali. Gostei demais. Bem, vamos lá. Vamos ver aqui, então, como é que vai funcionar a relíquia dele. Ó, no primeiro turno... Deixa eu botar aqui pra vocês verem com mais detalhes. Aqui. No primeiro turno, ele já começa com 25 mil de ataque. E, aparentemente, a relíquia dele tá dando 7 mil... Quase 8 mil de ataque? É só a relíquia dele? Ah, não. Tem o Goulter também que tá dando um pouco de ataque pra ele. Cara, você é louco. E já começar o primeiro turno com tudo isso de boost e ataque é muita coisa. Isso que... É, de sub, ele tá utilizando o banho. Então, é só o Goulter mesmo que tá boosteando aqui o ataque dele. Cara, você é louco. Vamos ver como é que ele vai ficar com o máximo de stacks do Goulter. Bastante ataque. Ó, a relíquia dele ali, muito linda. Ó, level 3. 226 mil contra a desvantagem de elemento. Primeiro turno. Cara, interessante isso, hein? Eu pensei que não ia ser tão efetivo assim no Scannery. É, detalhe que foi buff nível 1, né? É, e foi buff nível 1, cara. Você é louco. Não foi nível 2, não foi nível 3. Foi nível 1. Você é louco. É, fora que tipo, o banho não faz nada ali pro Scannery. Ele poderia botar um Death Pity ou outro personagem que aumentasse aqui. Poderia botar muito bem o Nanashi também, pra ele ganhar mais coisinha, mais buffs. 85 no level 2. Ok. É, isso que tinha em consideração o Tarmiel ali, com o escudo ativado. Cara, você é louco. Realmente, não esperava que ia dar um dano tão considerável assim. Vamos ver aqui, ó. Ele consegue controlar a ult. Tranquilamente. Ó, ele vai na... É Atena, né? Ó, buffzinho, level 1, de novo. One shot. Não, não foi. 76k. E aqui foi 227, né? É, Atena só não morreu por causa do Tarmiel. Aliás, já tá meio acelerado o vídeo. Eu vou diminuir um pouco aqui, porque já tá aceleradão. Você é louco, velho. Vamos ver aqui. A ult dele vai dar um dano legalzinho. Problema que eu não tenho mais o Golter. Ah, ele perdeu por conta da Atena, na verdade. Passiva da Atena. Ah, a passiva da Atena é muito boa, velho. Você é louco. Matou 93. É, e aqui já não tem muito o que ele pode fazer. Fora que tem o Ban também. Bota ali um buff do Ban. Impossível de matar. Vamos ver se ele vai usar o level 3 de novo. O que ele vai fazer? Level 1. E vai atacar o Ban. Vamos ver o dano disso aí. 85? Ok. Considerando que é uma carta mais de suporte, não de ataque. Pra remover Orbs. Tá bom. Ó, o ult dele. Que? Que? É que ele deu uma cortada aqui, como vocês puderam ver, mas vamos analisar bem. Ele não buffou, nem nada do gênero. Aqui ele tá com quantos stacks? Ele tá com o buff da Margareth? Tá, tá com o buff level 1. E ele deu tudo isso de dano no Time L. Sem crítico. Sem crítico. Contra a desvantagem de elemento. E sem Golter verde. Você é louco, velho. 79k. Essa carta ali de Amplify do Scannoy realmente depende muito de Amplify pra dar um dano realmente alto. Você é louco, velho. Essa Relíquia ajuda demais o ataque do Scannoy. Mesmo ele não tendo Golter, ainda ajuda demais. E é só o ataque, né? Não é status de ataque ali na Relíquia. É só ataque mesmo, não é status de ataque. É, se fosse status de ataque ia ser estúpido, né? Se ele conseguir ganhar desse time, eu vou ficar surpreso, hein? Eu realmente vou ficar bem surpreso se ele conseguir ganhar. 90k? Ok, nada mal. É bot ou real player aqui? Só pra gente ter uma noção também disso. Ah, não. É bot, mas tá. Quanto de CC ele tinha ali no começo da partida? Ele tinha... 286 mil. Ok, é um CC bem aceitável. Ok, ok. Pensei que ele tiver um CC muito baixo, mas não. O que que ele vai ter de sub? Vai ter ban. Porque bastante gente tá utilizando o ban de sub. Ainda mais que agora dá pra estacar, né? A passiva também. Aqui ele pode pegar um level 3 do Scannoy, hein? É o que ele vai fazer. Isso aí vai dar um dano. Ele vai em quem vai? No goal, terá a one shot. É, 280 mil. Vantagem de elemento. Cara, bom dano, bom dano. Será que ele consegue levar o ban? Nem que ele podia mostrar os status, né? Não. Queria ver os status pra ver como é que tava de ataque. Mas deve ter muito ataque aqui. Vamos ver. Ó, o ban é cheio de buff. 500k? Ok. Cacete, que absurdo, velho. 101. E aqui ele atirou a orb. Cê é louco, velho? Essa relíquia realmente faz uma diferença enorme. E aqui já deve estar tipo com 4 ou 5 stacks do goalter, facilmente. Só queria que ele mostrasse os status pra gente ter uma noção. Ah, não era o bot. É, não era o bot, ok. Eu que errei ali. 291 mil de CC aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu queria ver os status, mano. Só que tipo, eu devo, sei lá, devo pegar uns quase 35k, talvez? Com todos os stacks do goalter? Imagino que seja mais ou menos isso, assim. Uns 30, 35k deve ser o máximo. Que ele deve pegar com o goalter. É que eu não me lembro de cabeça o máximo que o goalter dá de ataque. O que vai ser uma partida interessante. De qualquer forma, o Scannoy Vermelho tem uma vantagem boa. Que ele consegue tirar a orb do ban. Mesmo com o Arthur com a postura ali. O que ele vai fazer? Pegar o ult da Margareth. Vintar a carta do Scannoy. É, isso mesmo. Buffizito. Uhum. Tiro a orb da Margareth. É, mas aqui... Eu acho que é one shot no ban, hein? Ele tem quase nada de buff. Falta... Quer dizer, tem metade, né? Falta mais dois ali. Level 3. Level 2. Quer dizer, ele leva... Leva a orb ali dele. GG, se pá. Será que leva, mano? 300k. 261k. Isso é muito bom. Para um personagem antigo como o Scannoy aqui. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou dar uma acelerada aqui. Porque eu ainda quero ver se eu mostro do outro Scannoy. Do Scannoy Vermelho. Que ele também gravou o vídeo. É, mas aqui... É, ele consegue controlar mesmo assim. Ó, level 3. De novo, controle muito bom. Não botou Taunt? Não, provavelmente ele perdeu. Só que ele perdeu o Goulter aqui também. É, mas aqui GG. Não tem como não. É. Ele é só massacrar o inimigo. Vamos ver aqui rapidão essa aqui. O que ele vai fazer? Level 2. Se mim mais um rank up. É massa, hein? Nossa, se vim esse rank up ia ser muito bom para ele. Mas tá, não tá ruim não a mão. Agora tá. O Goulter bloqueou tudo. Esse Goulter é muito chato, velho. Muito chato mesmo. Acho que é que ele perde, hein? Esse pack ele perde. É, ele não tá com buff. Só se ele conseguir levar ali o Goulter inimigo. É, mas não vai levar. O Goulter é bem resistente também. Acho que aqui ele vai perder esse pack. Eu vou avançar um pouquinho só para a gente ver. Olha, eu consegui rushar a ult. Porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Levou. É, aqui ele já conseguiu um controle de novo. Nossa, Elizabeth deus ainda. Levou o Scannor, infelizmente. É, aqui eu vou sair porque o Scannor já quitou. O Scannor já morreu. Vamos agora para o Scannor Verde. Bem, o Scannor Verde dele aqui tem quase 60 mil de CC. O que é bem alto, querendo ou não, né? Vamos ver aqui. Ele tá usando ataque e defesa. É o mesmo equipamento do outro Scannor dele. E aqui ele tá utilizando um time diferente. Que daí é o Scannor. É o Goulter novo. O Kyo e Zeldris. Eu acho que ele vai tentar fazer o... Hum... Tá, eu peguei mais ou menos a noção do que ele quer fazer aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Tô curioso. Ó. Começou com o time de The One. Tá, pera aí. Pera. Ele já começou com quanto de ataque ali? Ele começou com... 28 mil no primeiro turno. Praticamente 30 mil, velho. No primeiro turno. Isso é muito absurdo. Ele tá sendo buffado aqui por quem? Ele tá sendo buffado pelo... Ah, pelo Goulter, né? É verdade. Pelo Goulter, mas quem? É, e pelos Zeldris. É, pelos Zeldris também. Ah, é por isso que ele tá com ataque tão absurdo assim. Por causa dos Zeldris e do... E do coisa. Tá, faz sentido aqui. Mas é uma combinação interessante, cara. Opa, eu perdi ali. Tá, ele tava usando evasão. 113 no rank 1. Mano. 113 no rank 1. Cacete. Cara, tipo... Eu sei que o Scanner D1 faz isso também. Só que a gente tem que levar em consideração que é o Scanner Verde, mano. Ele é muito antigo. Ele é muito antigo. Matou ali o D1. 68k. Que absurdo, velho. O que que ele vai fazer aqui agora? Nossa, conseguiram tancar. Incrível. É que ele não tem muito controle de ult também. 117 e vai levar. Ah, tem um Revive. Eu sempre esqueço do Revive. Tomou. É, destroçou o time dele. Ok. O Scanner não envelheceu tão bem assim. Uhum. Vou avançar aqui porque, né? O Scanner Verde já morreu, então... Não é o foco do vídeo. Nosso foco aqui é o Scanner. Tá, próximo time. Ele perdeu? Tá, ele deu surrender por algum motivo. Sei lá. Aqui. Deixa eu voltar que eu não vi o CC. 310, tá? Time de Scanner D1 com Margareth. Quanto de dano vai dar no turno 1? 80 e... Cara... What the fuck, velho? Cara, é impossível. Que absurdo. Cara, você é louco. E o pior é... Cara, ele tem 310 mil de CC. Tipo, não é... Não é como se ele não tivesse equipado. Ó, 310 mil. Ele com certeza tá todo mundo bem equipado ali. Que absurdo, meu irmão. Cara, esse combo é muito bom. Pena que eu não tenho Q. Eu até faria um vídeo assim. Se eu tivesse Q e eu tivesse empenho de farmar o pássaro. Vai ser muito chato farmar o pássaro. Ó, eu já dei uma estacada ali na Margareth. Vou atacar o debuff. Isso vai ganhar tempo pra ele. E aqui ele vai detonar. Pronto, ele vai levar a Margareth. Provavelmente. Ah, não. Ele só vai limpar ali. A Orbe. 160. Tá, ok que tipo, tem bastante suporte ali pra ele. Como os Eldris, o Kyo e o Goulter. Mas às vezes assim, cara. É muito louco. É muito louco ver um personagem assim, brilhando. Olha isso, velho. Cara, isso aqui é muito nostálgico. Ele deu quase um milhão. O que é que é que é absurdo? Cara, é muito absurdo. Aqui é time de Margareth contra The One. Será que vai levar? Primeiro turno. Cara, ele consegue levar no turno 1. Que louco. Pior que era exatamente assim no PVP antigo, mano. Isso é louco. Que nostalgia. Era muito massa esse método de Scannery que tinha. Que era verde e vermelho. O que ele vai fazer aqui? Debuff. E Ignite. Vai remover todos os debuffs da Margareth. É, GG aqui. Ele vai ultar, vai levar e vai dar mais machadada e levar mais alguém também. 107, mano. Que combo bom, hein, velho. Combo muito bom. E aqui, GG. Ou não, porque ele não pegou a cara. Ah, pegou. Beleza. Vamos aqui pro... Acho que é o último time. Penúltimo, SPA. Levou. Primeiro turno. Bunk. Cara, você é louco. Muito absurdo. O que ele vai fazer aqui? Vai botar o level 3. Botou. Tá. O que complicou um pouco a vida dele. Ah, ele vai rushar o ult. One shot. One shot no Chandler. Não tem nem o que pensar. É. Nossa, velho. Ó, perdeu no CC aqui. Time de Arcanjo. Aqui eu quero ver, hein. Porque ele tem o Sariel ali. O Sariel. É perigoso. Ó, quase levou o Goulter dele. Se ele conseguir ganhar, eu vou ficar bem surpreso. Se ele conseguir ganhar, eu vou ficar bem surpreso mesmo. Vai levar o Tarumiel. Ah, ele foi na Margarete. Eu não tinha visto. Nossa, tancou demais o Goulter dele. Nossa, tancou muito o Goulter dele. Que absurdo. Provavelmente vai levar a Margarete. Nossa. Faltou um pouquinho ali. Ó, notificação da Gasosa. No meio da partida. Perdeu a ult. Cara, o Tarumiel é chato de lidar, hein. Você é louco. Mas aqui ele já levou a Margarete. Nem precisava atacar o Cruel-san. Cara, que absurdo esse combo, hein. O que ele vai fazer aqui? Conseguiu levar. Agora o Sariel vai comer um deles ali. Acho que ele vai... É, foi no Goulter. Levou. Mas agora ele não pode fazer mais nada. Cara... Eu não... Eu juro pra vocês que eu não botava expectativa nessa relíquia do Scanor. Eu pensei que ia ser bem flop, inclusive. Mas queimei a minha língua legal aqui, hein. Você é louco. Por isso que a gente sempre tem que esperar as coisas chegarem no jogo pra depois analisar com cuidado. Porque, tipo... Eu tava... As minhas impressões pessoais é que ia ser bem flop a relíquia dele, mas... Com certeza. Uma das melhores relíquias, se duvidar. Que absurdo, velho. Ele... Conseguiu matar muito o time ali. Muito massa mesmo. Mas, enfim, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O canal do cara aqui é o YangYangChannel. Deixa eu ver aqui. Aqui é Yang... YangYangChannel. Esse aqui é o canal dele, caso vocês queiram ver. E muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora é só ter vontade de farmar o pássaro pra ter a relíquia do Scanor mesmo. Mas, no geral, é isso. Valeu. Se inscreve. E deixa o like. E deixa o like.